E em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro do Meio Ambiente destacou a redução do desmatamento na região amazônica entre 2021 e este ano. Foi o resultado do trabalho de uma operação chamada Guardiões do Bioma, coordenada pelo Ministério da Justiça, o ministro Anderson Torres, e claro, com o Ministério do Meio Ambiente em conjunto, ICMBio, IBAMA, Força Nacional, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, todos atuando de forma conjunta, foram instaladas seis bases na Amazônia, essas seis bases com toda essa estrutura de monitoramento e comando e controle, e com isso nós conseguimos reduzir aí em 11%, esse é um número bastante expressivo, uma vez que nós vimos numa sequência de alta desde 2013, nós conseguimos reverter essa sequência, foi um trabalho conjunto, de forma integrada, que trouxe esse resultado.